Eu quero ficar perto de tudo que acho certo Até o dia em que eu mudar de opinião A minha experiência, meu pacto com a ciência O meu conhecimento é minha distração Coisas que eu sei Eu adivinho sem ninguém ter me contado Coisas que eu sei O meu rádio relógio mostra o tempo errado Aperto o play Eu gosto do meu quarto, do meu desarrumado Ninguém sabe mexer na minha confusão É o meu ponto de vista, não aceito turista Meu mundo tá fechado pra visitação Coisas que eu sei O medo mora perto das ideias ou carras Ou coisas que eu sei Se eu pôr eu vou assim, não vou trocar de roupa É minha lei Eu corto os meus dobrados, acerto os meus pecados Ninguém pergunta mais depois que eu já apaguei Eu vejo um filme em paz, eu imagino casas Depois eu já nem lembro do que eu desenhei Coisas que eu sei Não guardo mais agenda no meu celular Coisas que eu sei Eu compro aparelhos que eu não sei usar Mas já comprei Mas já acabei Bota, 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 bota na pressão Olha que às vezes dá preguiça na área Malfeito e saco ator quanto mais eu mexo Mas me afunda em mim Eu moro no cenário do lado imaginário Eu entendo e saio sempre quando eu tô a família Coisas que eu sei As noites ficam claras no raiado dia O coisa que eu sei São coisas que antes eu somente não sabia Olha que coisas que eu sei As noites ficam claras no raiado dia O coisa que eu sei São coisas que antes eu somente não sabia Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei 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 De morra nenhuma Chama 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 Legenda por Sônia Ruberti